Olá pessoal, espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos. Hoje vou fazer um breve resumo a um breve comentário desse fragmento da série Turca é Manete, esse fragmento da terceira temporada que ainda vai ter início dia 19 de setembro. O Yaman ele está muito revoltado, ele está sofrendo muito, muito, muito com a perda da Serré, com a morte dela. Só que quem está sofrendo mais ainda é o nosso querido Yusuf, além dele perder a mãe dele, ele perdeu o pai dele, ele agora perde a sua tia, a sua Taser, a sua tia que é como se fosse a sua mãe, a Serré, e ele está muito, muito triste com a perda da tia. E de um lado temos o Yaman que está sofrendo muito e o Yusuf também, toda a família, e também de outro lado temos a Nana, que ela também está sofrendo muito pela perda de um ente querido, que eu imagino que seja talvez o marido dela, o doutor Aziz, isso é apenas uma especulação, uma imaginação minha, que eu penso que seja isso pessoal, e ela está querendo vingança, e o Yaman por estar precisando de um babar para o Yusuf, ele contrata a Nana, que vai ser a babar do Yusuf, e dá para ver que ela está querendo vingança também contra o Yaman. Inclusive ela faz questionamentos ao Yusuf sobre o tio, e o Yaman ele percebe isso, ele viu ela fazendo essas perguntas também para o Yusuf. E o Yaman muito desconfiado sobre a Nana fazer esse questionamento, entrar na família deles com toda essa empolgação, ele liga para o Nedim para pedir todas as informações sobre ela. O Yaman, ele anda muito furioso com o comportamento dela, e dá para ver que ele está tão furioso com ela, que ele faz até mesmo o que ele já tinha feito com a Serré, colocar contra a parede. Então ele até comenta, né? Você não sabe de nada. Então assim, ele percebeu que ela anda especulando sobre a vida deles. E ela, por tentar se vingar dele, ela entra no quarto do Yaman enquanto ele está dormindo, e ela anda com uma arma. Ela aponta essa arma para ele enquanto ele está dormindo. Ouve-se um barulho de tiro, mas a gente não sabe de onde vem esse barulho, se foi ela que tentou matar o Yaman, ou foi algo, alguma pessoa que fez esse barulho, né? Que deu esse tiro. Então vamos ficar, né? Na curiosidade para saber como vai ser o próximo episódio, né? Ou talvez o próximo fragmento que a escritura, ela pode passar para nós. E vamos torcer que nós tenhamos uma ótima terceira temporada, mesmo sem a Serré. Tchau! 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 Tchau, tchau.